A gente está acostumado, desde cedo, a ter um professor que ensina a gente as matérias da grade escolar. Olha, nada de errado em ter um professor, mas o que acontece na prática é que a maioria dos alunos deixam seu aprendizado dependente 100% do professor. Nesse caminho, a gente desenvolve uma mentalidade passiva e é como se a gente virasse um bebê esperando receber comidinha na boca. Tudo que a gente fica disposto a fazer é só pagar a aula e esperar sermos ensinados. Para aprender de verdade uma nova língua, você precisa abandonar de uma vez por todas essa mentalidade e precisa se tornar um autodidata. Você pode até ter um professor, mas a maior parte do tempo que você deveria gastar é aprendendo sozinho, sozinha. E isso funciona porque quando você não depende de ninguém, você precisa colocar esforço e energia na prática, buscar materiais interessantes e correr atrás do que funciona para você. Isso se chama aprendizado ativo. E sem ele, você nunca vai aprender no nível de profundidade que você precisa para ter um nível fluente em dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.